Isso é Zé Cabelo Pai, pra tocar no paletão Tá legal, tá legal, eô, eô, é só o pastrão, eô, eô Tá legal, tá legal, eô, eô, é só o pastrão, eô, eô Dá outra aí, dá outra aí, só pra relaxar, só pra extrair Dá outra aí, dá outra aí, é de barimba, que eu vou curtir Aqui tá bom, traz outra garçom, é só o pastrão, tá tudo legal Tá rolando som, tá pintando o clima, curtir a mágica, nos braços da mina Dá outra aí, dá outra aí, só pra relaxar, só pra extrair Dá outra aí, dá outra aí, é de barimba, que eu vou curtir Aqui tá bom, traz outra garçom, tá muito legal, é só o pastrão Tá rolando som, tá pintando o clima, curtir a mágica, nos braços da mina Tá legal, tá legal, eô, eô, é só o pastrão, eô, eô, tá legal, tá legal Eu, eu, é só o pastrão, eô, 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 dá outra aí Dá outra aí, só pra relaxar, só pra extrair Dá outra aí, dá outra aí, é de barimba, que eu vou curtir Aqui tá bom, traz outra garçom, é só o pastrão, tá muito legal Tá rolando som, tá pintando o clima, vou curtir a mágica, nos braços da mina Dá outra aí, dá outra aí, só pra relaxar, só pra extrair Dá outra aí, dá outra aí, é de barimba, que eu quero curtir Aqui tá bom, traz outra garçom, é só o pastrão, tá tudo legal Tá rolando som, tá pintando o clima, vou curtir a mágica, nos braços da mina Tá rolando som, tá pintando o clima, vou curtir a mágica, nos braços da mina Tá rolando som, tá pintando o clima, vou curtir a mágica, nos braços da mina